Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E deixa o likezando esse vídeo, que a meta é de 2 mil likes. E faz tempo, galera, que eu não divulgo o meu Star Code, né? Eu sempre deixo aí na descrição, no comentário fixado. Então, quando for comprar Robux, ou comprar Premium, entendeu? Comprar o Premium, qualquer coisa, galera, que vocês vão comprar aí no Roblox, coloca o meu Star Code aí, eu vou estar agradecendo de coração a todos vocês, belezinha? E olha só, o link do Ninja Legends 2 vai estar na descrição pra quem ainda não viu, pra estar jogando aí, beleza? E vou estar deixando também um link com vários códigos secretos. Então, tá na descrição, só clicar e tá pegando os seus códigos aí, tá? Acabei de adicionar o código secreto, galera. Tem muitos códigos nesse jogo escondido aqui, códigos secretos, né? E estamos encontrando aos poucos aí, então já vou deixando lá no meu site, entendeu? Todo código que eu encontrar, eu vou colocar no meu site, tá, galera? Tanto se eu encontrar, tanto se alguma pessoa encontrar, eu estou pesquisando aí, entendeu, galera? Quem foi o primeiro a encontrar, já era. Se vocês encontrarem algum código primeiro, também comente aí, vai me ajudar demais, eu vou estar colocando no meu site. E é isso, beleza? Então não esqueça de pegar os códigos secretos que vão estar aí na descrição, que eu não vou ficar falando novamente, não. Aí, aí depois chega no meio do vídeo, galera, os códigos secretos da descrição. Chega no final do vídeo de novo. Mas ok, tudo bem. Vamos lá, vamos resgatar esse baú aqui logo. Calma, calma. Aê, resgatei. Pera aí. Aê, resgatei. Não era pra me ter resgatado agora, não. Era pra me ter resgatado com meus pets, galera, que eu ganhava mais. Eu acho que sim, né, que multiplica. Vamos lá, galera. Vou parar de fingir que eu sou noob, né? E vamos vir aqui na loja. E vou estar equipando o rank que eu estou. Que eu sei que vocês já viram os outros vídeos e sabem que rank que eu estou, né? Vai evoluir. Olha o rank que eu estou aqui, galera. Pô, equipei. Dois quintilhões e meio. Esse aqui é sessenta e cinco quintilhões. E, ó, falta quatro rank, galerinha. Quatro rank. Na verdade, cinco com esse, né? Na verdade, é cinco com aquele ali. Vai, vou estar equipando esse aqui. Pronto, essa espada. Belezinha. Olha só como é que eu estou bonitão, galerinha. Meu Deus, mano. A espada, ela fica, tipo... Minha mão fica dentro, galera, da espada. Olha só. Fica dentro da espada. E vocês vão ver que eu vou lá pro último mundo e vou estar pegando as espadas também do último mundo. Cadê pacotes? Pacotes não, meu filho. Animal de estimação, que eu já comprei, né, galera? Eu já comprei ali os pacotes. Então, vamos estar equipando os melhores aqui. Vai. Aí, eu metei aqui só pra gente conseguir enxergar direito. Vou equipar esse mega. Que ele multiplica aí os ganhos dos meus outros pets normal, né? Ó, vou estar equipando esse aqui que é o melhorzinho. Ó, esse aí é outro mega. Só que não tem como equipar. É, tem sim, galera. Tem sim. Porque nesse vídeo... É isso que eu quero falar pra vocês. Nesse vídeo eu vou estar pegando... Gastando muito robux. Tipo, meu Deus, muito robux. Vocês vão ficar de boca aberta. Qual desses eu estava utilizando? Ah, não. Aqueles três lá, tá certo, ó. Esses dois aqui de 1.500. E esse aqui de... Esse aqui, ó. De 3.000. Pronto. Os quatro pets aí, né? O mega. O mega com os três místicos ali, ó. Então é isso, galerinha, ó. Então é isso. Deixa eu comprar aqui as gamepads agora, né? Porque eu já estou enrolando demais. Já está aí em três minutos de vídeo. Ainda não gastei nada de robux. Sendo que esse vídeo aqui é de... Robux... Basicamente robux infinito aí, né? Ó, 1.000 robux já foi, ó. 1.000 robux aqui, ó. 2 mega slots. Agora eu pensei que posso equipar mais 2 pets mega. Então, peraí. Deixa eu comprar esse pacote de 1.700 robux. É robux infinito, galera. Vocês vão ver eu gastando tanto robux. Tanto robux. Vocês vão ficar doido. Bora lá, ó. Já peguei de novo aí os petsão lindos. Nossa, que pet lindo, velho. Sério mesmo, galera. Que pets lindo. Eu posso estar equipando três, né? Então, é isso mesmo, ó. Equipar esse outro verdinho aqui, ó. E vou equipar um daquele outro mega ali, ó. Pronto. Esse aqui. Aí. Ó como que tá ficando, galera. Só os megalodons. Só os petsão gigante. Meu Deus. O bom que desse jeito é aqui, galera. Eu vou farmar, tipo, muito, muito, muito. Cadê o autoclique? Vamos pegar o autoclique aqui, ó. De quanto tempo? De 30 minutos. É esse mesmo, rapaz. É esse mesmo. De 30 minutos. Que vai ser o tempo que eu vou ficar gravando esse vídeo, né? Que eu vou ficar jogando aqui. Ó, vai vendendo sozinho, já. Cadê? Aí. Tá vendendo sozinho, né? Achei que não tava vendendo sozinho, não. Beleza, então. Tá com uns quatro ali, ó. X10 moedas. X10 fragmentos. Vamos pra última área, então? Vamos pra última área, então. Tô chegando. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais algum baú aqui pra coletar. Aqui, ó. Vamos coletar isso aqui, ó. Um bilhão de fragmentos. Por isso que eu falei pra vocês, galera. Eu tenho que coletar usando os pets, né? Que aí eu vou ganhar bem mais. Aí vai acabando ganhando bem mais, né? Cadê? Tô esquecendo alguma coisa. Eu quero girar, né, galera? Cadê aquela roleta lá pra girar? Aqui, ó. E em breve vai tá vindo aí, galera. Uma nova atualização que vai trazer, né? Novas coisas pra gente. No caso, ó. Aqui ele rola, né? Que aí deve ser alguma coisa de sorteio também. Assim que nesse aqui, ó. Roda da fortuna. Vamos. Vamos girar de graça. Se não me engano, acho que eu posso girar duas vezes por conta do prêmio, né? É, eu acho que sim. Vamos ver, então. Ó, mais minutos de treino básico aí, ó. Treino automático. Beleza, então. Vai. Mais uma vez. Isso aqui só tem boost? É, pelo que eu tô percebendo, só boost, né? Ó, mais 10 minutos aí de treino automático. Belezinha, então. Já era, galerinha. Não vou gastar meus tokens, não. Vou deixar meus tokens guardados ali. Tô com 46, né? Deixar eles aí quietinhos, guardadinhos. Aqui eu já coletei, né? Ó, vacilei aqui, galera. Ó, aqui era pra eu ter coletado, ó. Mais fragmentos. Entendeu? Olha lá. Eu coletei, acho que foi bem pouquinho de fragmentos. Eu podia ter coletado um bilhão, ó. Vamos entrar. Eu posso entrar nos outros mundos e tá coletando fragmentos. Nos outros mundos, né? Mas pra quê, galera? Vou fazer rebirte aqui, né? Vou palmar o meu rank e vai resetar tudo. Esse jogo tá muito maravilhoso, galera. Que misturou ninja com futuro, né? Futurístico, ó. Galera, eu postei um vídeo aí ensinando a vocês como que pega o orb secreto. Pra quem não sabe o que é orb secreto, você vê aqui no índice. Tem pets secretos nesse jogo, tá? Aqui, ó. Já peguei os dois pets secretos, ó. Que são bem fortes. Principalmente se você fazer transformações com eles. Eles vão ficando bem fortes. Aqui, ó. Segredos, sombras, orb. Eu já mostrei pra vocês onde que tá já, beleza? Postei o vídeo aí no canal. Então vai lá e assista o vídeo, hein? Vai lá e assista o vídeo. É isso. Deixa eu entrar aqui logo então, galera, do outro mundo. Ó, o bom que aqui é uma área de treinamento, né? Que você ganha três vezes mais de moedas, ó. E eu ganho o dobro por conta que eu sou premium, né? Aí eu ganho o dobro, ó. Formo rapidão aqui, ó. Ó, rapidão, rapidão. Só clicar junto já era. Pera aí, deixa eu ver aí. Cadê o negócio dos karma lá, galera? Que eu não vi ainda. E pode ser muito importante pra mim. Onde que tá o negócio dos karma aqui? Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. A tabela dos karma. Ah, que esse negócio dos karma aí deve ser... Derrotando outras pessoas, né? Então se eu ajudar o privado... Vamos vir aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Planeta elemental. Sim! Quero ir pro planeta elemental. Galera, os quadros secretos que eu deixei na descrição são de vários mundos aí, né? São de vários mundos. Eles ficam escondidos pelos mapas aí. Então vocês tem que tá pegando aí, galerinha. A evolução necessária. A evolução, ó, 10. Rank 10. Bem que meu pet poderia ser desse tamanho, ó. Pet gigante, brabo. Meu pet é grande, só que não tão grande nem aquele ali, ó. Aquela ali é o pai, né? O pai ou a mãe. Aqui, ó. Tem esse orbs aqui também que você pode tá pegando alguns pets. Ó, aquele pet que eu tinha colocado... Que eu... Que eu mostrei pra vocês que ia ter, ó. Olha lá, os pets secretos, galera, são mais fortes do que os pets do último mundo. Então, corre lá e... Vê o vídeo aí que eu postei no canal. Tá tipo antes desses, galera. Então só olhar aí, beleza? E é nóis. Vai, vou comprar aqui as laminas tudo. Será que eu consigo comprar todas já até a última? É, pelo jeito ainda não. Até a última ainda não. Tá um pouquinho cara aqui, hein. E galera, eu tô farmando muito já. Eu tenho até como um pau rank já. Tô farmando muito, tenho até como um pau rank. Meu Deus. Olha a espada que eu tô, mano. É a espada alienígena, galera. Olha aqui a espada, ó. Tô enxergando? Eu acho que vocês... Ó, tá enxergando agora caindo, né? É por causa dos pets, não dá pra ver direito, ó. Agora dá pra ver, ó. A espada aqui, ó. Braba, hein, galerinha. Espada braba. Olha isso, mano. Tô com muito farm aí. Galera, um septilhão de coins. Não, peraí. Vou teletransportar aqui pra baixo. Só pra ver o top global como é que tá o negócio aqui, galerinha. Top global de moedas tá... Onde é que fica, hein? Ó, que moedas de topo. Aqui no meio, né? Vamos ver se eu já tô aí, entrando nesse rank aí, ó. É, galera. 9 quintilhões de moedas. Tipo, sabe? Quem chegou ali primeiro no 9 quintilhões, já tá no rank. Então, ó. Tá todo mundo com 9 quintilhões de moedas, galera. Como é que eu vou entrar nesse rank? Como é que eu vou entrar nesse rank? Pelo amor de Deus. Ah, e eu tava quase pegando 9 quintilhões, galera. Pra eu não ter pegado primeiro, hein? Se eu tivesse pegado primeiro esse 9 quintilhões... Mas será que, mesmo assim, não mostrando quanto que eu tenho de... De moedas. Só de ultrapassar os outros jogadores, será que eu já apareço no rank? Eu fiquei cansado de duvidar agora, galera. Será que eu apareço no rank? É que eu não sei quantas que as pessoas têm, né? Se eu sei que tô com 7 quintilhões de moedas. As pessoas devem ter... Bem mais que isso. Cadê? Será que eu já tô por aqui? Eu acho que não, hein? Aqui não. Não, 20 e pouco, não. Nem tava no rank. Tava no rank, só que depois eu saí, né? Porque eu fiquei um tempinho sem jogar aí. Eu vacilei legal, galerinha. Ó, tem que ficar apertando. Só que aí a tabela fica descendo e subindo. Eu fiquei errando. Ah, 3 quintilhões. Deixa eu ver o outro rank aqui que talvez dê pra ver. Elemento também tá assim. Ah, o complica é isso, né, galera? Esse rank era pra ser, tipo, ilimitado aí, pra gente conseguir enxergar. Agora não sei se eu vou subir pro rank, se eu não vou. Mas acredito eu, que mesmo não vendo quanto que as pessoas estão de farm ali, eu consigo subir aí pro rank, hein? Então vamos, vamos pra o rank, vamos farmar aqui. O complicado que eu vou ter que subir as ilhas, galera, aí é chato. Subir ilhas é um negocinho chato aí ficar subindo essas ilhas aí. Pera aí, deixa eu comprar aqui, ó. Pra ganhar 3 vezes mais de elementos. Que o vídeo é com robux infinito e ainda não gastei o suficiente, né? Eu vou equipar mais 4 pets, então vou ter que comprar o outro pacote aqui, ó. Eu vou comprar outro pacote aqui. Que eu quero equipar os melhores pets, lógico. 2.249 robux. Vamos ignorar aqui, ó. Que eu já vi como é que é já, né? Tanto pra esse que tá vendo de novo. Cadê o roxinho aqui, ó. O brabão roxinho. Ele aqui, ó. Vamos equipar ele. 3k de moedas. Equipar o de 1.500 de novo. Equipar o de 1.500. E agora equipar um de 1.200, né? Pronto. Agora sim, galera. 7 pets equipado. E com 3 mega, 10 pets no total. Olha o tanto de pets que tá em volta de mim. Eu virei um exército, né, galera? E os pets, não. Esse jogo é o jogo que tem os pets mais lindos. É o jogo que tem os gráficos mais lindos. Não, é o melhor jogo do Roblox. Não adianta, galera. É o melhor jogo do Roblox aí. Tipo, nesse... De simulador, né? De simulador é o melhor. Porque às vezes as pessoas gostam de um Adopt, né? É, do... Jailbreak, Mad City, esses jogos assim. Mas se você gosta de simulador, eu tenho certeza que esse aqui é o melhor simulador, mano. Não adianta, galera. Não adianta. Olha lá, 19 septilhões já tô. Ei, meu Deus, hein? Vamos upar logo esse rank, então? E aí, eu upo ou não upo, galera? Eu upo, rank ou não upo? Deixa eu comprar aqui, ó. 3 vezes mais moedas. É que eu tô tentando subir pro... Pro top global, né, galera? Ó, 3 vezes mais fragmentos. Tô comprando tudo, ó. 40 de capacidade aí. Vou comprar por comprar só pra dizer, ó. É Robux infinito. Galera, eu gastei Robux nesse vídeo, hein? Pelo amor de Deus, mano. Eu comprei as Game Pass tudo e comprei os dois pacotes de Robux, né? Então vocês viram aí que o negócio foi sinistro mesmo. Ok, ó. Tem como comprar moedas, mas eu não vou comprar que é... É caro, né? Não vai... Não vai valer a pena. Ó, tem as Game Pass tudo. Treino aqui eu já tenho, né? Já tenho os treinos ali. Então bora fazer o seguinte. Vou na última área e vou pegar outras espadas lá, hein? Vou na última área e vou pegar outras espadas aqui pra gente. Vamos aqui, ó. Fazer compras. Comprar itens. Comprar moedas? Não. Quero comprar isso aqui, ó. Lâminas. Aí sim. Já comprei várias. Ih, comprei todas. A última tá aqui na minha mão. Peguei a última que tá na minha mão. Galera, eu achei muito bonito também o efeito que tem lá em cima, ó. Novo Planeta e Construção. Olha isso, galera. Parece Fortnite, né, mano? Tipo estilo assim. Um portal que vai chegar ali depois a um novo planeta. Olha isso, mano. Nunca vi na história do Roblox. Nunca vi isso aí não, galera. Ó. Se eu não me engano, teve um evento do Roblox. Teve um portal, né? Mas que... Ó, esse aqui tá muito lindo, velho. Olha que portal top. Eu não consegui alcançar o portal. Não. Não. Pera aí. Vamos subir aqui, galerinha, ó. Eu quero saber o que é que tem aqui pra nós, hein? Ó. Este novo planeta estará pronto para uma atualização futura. Beleza. Próximo planeta tá em construção. Vamos entrar nesse portal, galerinha. Que eu já quero ver. Ah, socorro! É estranho, galera. Ó, parece que rebate alguma coisa mesmo. Sei lá. Acabou o nosso jump. No! Pronto. Caiu aqui embaixo. É isso. Vai. Clica, clica, clica. Farma, farma, farma. Clica, clica, clica. Farma, farma, farma. Tenho 20 minutos de boost ainda. Fora que o treino automático eu tenho 35. Ó as espadas, galera. Ó, a espada alienígena. E é gigantona essas espadas. Ó o tamanho dessas espadas aqui. Olha isso. Olha o tamanho dessas espadas. Agora dá pra ver certinho, né, galera? Ó. Ó o tamanho dessas espadas, velho. E é mais OP aqui do game. Já tô com octilhões de money, galera. Já tô querendo ir pra... Depois de octilhões, é nonilhões, né? Nonilhões, é isso. Já vou tá indo aí pra nonilhões de moedas, hein? Será que eu já entro no top global só assim? Será que consigo entrar ou vou ter que... Não. Vou clicar rapidão aqui, galera. Ó. O avatarzinho ali. Mostra treinando, ó. Ó o noobzinho treinando aqui dentro. Uxi. É bom, galera. Joga em servidor com amigos, né? Porque aí você ganha boost e fica forte rapidão. Tempo de jogo, né? 174 minutos. Tem muito tempo não, galera. Se 60 minutos é uma hora, devo ter aí minhas 3 horas aí de... Quase 3 horas de jogo. Não sei como que eu fiquei com as 3 horas de jogo, não. Eu deixei o jogo aberto. É que assim, galera. Quando eu acabo de gravar, eu saio, né? Pra deixar o vídeo pronto, eu deixo o jogo aberto aí. Então fica parado sem fazer nada. Ó, vamos pegar aqui, ó. 6 bilhões de fragmentos. Só por pegar mesmo, né, galera? Não, no caso aqui eu peguei as fichas, né? Olha lá, eu peguei 6 fichas, ó. Peguei 6 fichas, galerinha. Top. Não era pra pegar 6 fichas? Cadê? Ah, vai ser a próxima, né? A próxima recompensa que vai ser as fichas. Eu peguei e foi os fragmentos mesmo. Então é isso, ó. Vou opar meu rank aqui agora. Só que o complicado é que eu vou ter que subir tudo de novo essas ilhas, né? Ó, 65 quintilhões. Evoluir. Pão. Ó, 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 ó. Deixa eu ver como é que tá aqui a aura dele. Azul, ó. Aura azul. É isso, galera. Vamos vir aqui agora. Deixa eu ver quanto custa o próximo. 800 quintilhões. Talvez eu não precise subir todos os mundos, né? Talvez eu não vou precisar subir todos, todos os mundos. Tô aqui com a melhor espada dessa área, né? Ó, você pode ver que eu tô farmando quintilhões já, galera, com muita facilidade. Então, eu não vou precisar subir todos os mundos pra zerar esse jogo, não, hein? É o que eu acho. Talvez o último rank eu vou precisar subir. Será que eu já vou querer zerar logo nesse vídeo, galera? Pegar o último rank logo nesse vídeo? Será? Ou vai ser no próximo vídeo? Não sei, tô na dúvida, hein? Tô na dúvida, galera. Porque esse vídeo já tá muito longo. Vai, ó, clica, clica, clica. Será que eu tô no top global aí? Vamos ver se eu já tô no top global. Cadê? O rank. Ih, preciso comprar mais saltos, hein? Como é que eu vou subir sem saltos? Será que eu tô aqui no rank, ó? Nem que seja nos últimos moedas. Ih, tá atualizando. Tá atualizando. Vamos ver agora, ó. Não tô aí, não tô aí. Não tô aqui. Ih, galera. Um tempinho que eu fiquei sem jogar, mano. As pessoas passaram, tipo, com uma força extraordinária, mano. Como esse jogo aqui a galera tá muito viciada, é muito disputar o top global. Ó, top 48, hein, galerinha. Top 48. Mesmo que tem muita gente jogando, galera. Vocês viram que é o... É o noob com robux infinito. É o noob com robux infinito. Não, pera aí que eu vou subir esse rank ainda mais. 48? 48, né? Beleza. Pera aí que vocês vão ver. Pera aí que vocês vão ver o que é subir esse rank ainda mais. Vai, clica. Clica, meu filho. Clica aí, meu filho, que eu preciso tá farmando. Eu acho que vou ter que subir pra próxima área, hein? Só pra desbloquear rápido aí, galerinha. Vai, deixa eu pegar mais jump ali rapidão. Pera, é só apertar convencer que eu ia ser teleportado ali pra... Aqui pra perto, né? Vai. Vem aqui nas habilidades, compra. Em breve vai ter poderes, hein? Ó, próxima atualização já aparece, ó, galera. Parece que na próxima atualização já vai ter poderes. Então, se preparem que no canal, ó, galera, vai ter muitos vídeos do Ninja Legends. Ó, no começo eu tô postando bastante vídeos, mas depois eu vou trazer vídeos de outros jogos ainda, tá? Não é porque lançou o Ninja Legends que eu vou parar de postar outros jogos, não. Ô, ô, ô. Que é isso, galerinha? Que é isso? Confia em mim, não? Confia em mim que vai ter aí, beleza? Os outros jogos logo, logo. A única coisa de ruim, galera, dos bestas ilhas, tem essa torreta, né? Ô, torreta chata. Essas torretas, elas vêm pra cima de nós com tudo, hein? Ô, torretinha chata, galerinha. Eu sou alvo de torreta? Não! Não, meu Deus. Sai! Sai, torreta! Será que eles facilitaram um pouco mais a subida? Porque tava muito difícil, hein? Tava muito difícil. Eles têm que ter facilitado mais, galera, senão... Deu ruim pra nós. Vai, sobe aqui agora. Pronto. Será que daqui eu já consigo ver o outro planeta? Consigo ver ali, ó. Já consigo ver ali. Vamos subir aqui, ó. Subindo aqui eu já consigo ir pro outro planeta. É questão, galera, de pegar manha. No começo eu errava muito. Eu nunca... Nossa, eu errava demais. Agora, ó. De primeira eu já cheguei aqui. De primeira subindo eu já cheguei aqui. Posso estar pegando um baú aqui com vários fragmentos, ó. É isso. Vamos vir aqui, ó. E comprar mais lâminas. Que não tá mostrando. Ah, porque tava lá embaixo. Ah, beleza. Beleza! Comprar, pronto. E agora só de farmar eu já vou conseguir o próximo rank. Fica vendo, ó. Pou. Rapidinho, ó. Só fica vendo, galera, hein, ó. Vou chegar em 800 e aí quintilhões, que é o que eu preciso. Mais um treino e já chego, ó. Pronto. Agora eu venho aqui, evoluir. E vou comprar esse rank de 800 quintilhões. É isso. Ignorar. Porque eu não gosto de enrolar a ação. Como é que é essa aura? Roxa. Beleza. Vem aqui. Ó outro rank. Anciente, sei lá o que. Sextilhões, ó. Sextilhões. Vem aqui nas lâminas. Comprar as lâminas. Falta dois rank, galera. Dois ranks. Falta dois ranks. Meu Deus do céu. Vem aqui, poderes. Calma, calma. Vem aqui nos poderes. É isso. Sabe o que eu vou fazer, galerinha? Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Tá? Vou deixar esse vídeo por aqui. Já subi pro top global mesmo. Agora no próximo vídeo que o negócio vai ficar sinistro. Top 48 global. Jeff Blocks. Top 48 global. Agora sabe o que eu vou fazer? O próximo vídeo aí vai ser pegando o último rank. Que eu vou ter que subir essas ilhas, galera. Duas vezes ainda, né? É duas vezes? Três, né? Falta três ranks. É, vou ter que subir três vezes. Pra pegar mais um rank. Depois mais outro. Depois mais outro. Mais outro. Assim vai. Então é isso, galera. É nóis. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou. Não esquece de pegar os códigos secretos que estão aí na descrição. Falou. Falou. Falou.